Hoje é sexta-feira, dia 29 de janeiro. Está começando agora mais uma edição do Panorama. E hoje você vai ver. Pesquisadores querem independência do Brasil na produção de vacinas. Governador de Minas Gerais diz que só será vacinado quando chegar a vez dele, conforme o calendário. Você vai ver também. Comarca de Caratinga instala correição para fiscalizar serviços judiciais e extrajudiciais. E ainda, na nossa Agenda Cultural, você confere as principais atrações online para o fim de semana. Não sai daí, o Panorama está no ar. Pesquisadores da Rede Vírus, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, defendem uma estratégia nacional para que o Brasil se torne independente no combate à pandemia, produzindo, por exemplo, as próprias vacinas. Várias dessas ações da Rede Vírus, por exemplo, sequenciamento em todo o território nacional, o vírus em todo o território nacional, estamos fazendo isso detectando as mutações existentes no país. Temos também a subrede diagnóstico, de monitoramento ambiental dos animais silvestres, em águas residuárias, testes clínicos com medicamentos. E também temos a subrede de vacina. Ciência, tecnologia e inovação, esse ecossistema é importantíssimo para que a gente, de fato, possa fortalecer a capacidade nacional de produzir toda a linha que é necessária para que a gente possa vacinar a nossa população. Durante a participação do Fórum Econômico Mundial, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou a transformação digital no campo e o crescimento dos investimentos em tecnologia. O uso intensivo da ciência tem contribuído para que, ano após ano, o agro brasileiro seja mais competitivo e sustentável. Tecnologias como a integração lavoura, pecuária e floresta, por exemplo, possibilitaram o desenvolvimento da carne carbono neutro, que é a produção de proteína animal em sistemas que neutralizam a emissão de gases de efeito estufa. Nos últimos anos, os volumes de investimento também em Agtex no Brasil têm crescido muito. Saltou de 4 milhões de dólares em 2013 para mais de 200 milhões de dólares em 2019. Temos institutos de pesquisa, universidades, empresas, investidores privados, congregados em aproximadamente 20 hubs espalhados pelas mais diversas regiões do Brasil, com foco na inclusão, integrando principalmente o pequeno produtor. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que será vacinado contra a Covid-19 assim que chegar o momento de imunizar pessoas da idade dele. Veja. Eu tenho sido questionado se vou ou não me vacinar. Eu quero deixar muito claro. Eu vou ser vacinado e usarei a vacina que estiver disponível quando chegar a minha vez. Todas as vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil são seguras. Foram aprovadas pela Anvisa. Então, ninguém deve temer nada com relação à vacina. A vacina veio para proteger vidas e não para tirar vidas. Paulo Paiva, de 66 anos, de Caratinga. Erotiges dos Santos, de 88 anos, de Tabirinha de Mantena. E Cleusa Cardoso, de 72 anos, moradora de Manhuaçu. Receberam auto-hospitalar do Cazu Hospital Irmã Denise, mantido pela FUNEC, a Fundação Educacional de Caratinga. Passaram por tratamento na unidade de saúde e se curaram. Parabéns a eles que venceram a Covid-19 e a toda a equipe do Cazu. O Tribunal de Justiça, por meio da comarca de Caratinga, realizou ontem a audiência pública de instalação da Correição Ordinária Geral no Salão do Tribunal do Júri. Trata-se de uma fiscalização periódica feita pelo diretor do foro e outros magistrados de acordo com as instruções da Corregedoria. São verificados serviços judiciais e extrajudiciais. A sessão de instalação da Correição Ordinária Geral aconteceu na semana passada no Fórum Desembargador Faria e Souza, em Caratinga. A correição é realizada anualmente na comarca. Segundo o diretor do foro, ela tem por objetivo a orientação e a fiscalização dos serviços judiciais e extrajudiciais. Primeiramente, passa-se a uma fase de orientação sobre como as serventias judiciais e extrajudiciais cumprem a legislação e também a fiscalização em si, em que no âmbito judicial, cada vaga, cada magistrado faz a correção da sua respectiva unidade. que é analisado como os procedimentos internos, os aspectos operacionais se estão de acordo com a legislação vigente, bem como as normas da Corregedoria. E aqui, ainda no âmbito judicial, temos a fiscalização dos serviços auxiliais da direção do foro e da central de mandados. Da mesma forma, para analisar se está de acordo com a legislação. A correição das serventias extrajudiciais que abrangem os serviços notariais e de registro, ou seja, os cartórios, é pouco mais complexa pelo fato da comarca possuir 27 cartórios espalhados por 11 municípios e seus respectivos distritos. Em vários quesitos, tem que ser analisado, no que tange a observância da legislação registral e notarial, bem como as instruções expedidas pela Corregedoria de Justiça e pelo CNJ. Assim, é uma atividade complexa, a legislação registral é muito ampla, nós temos a Lei nº 6.015, que trata dos registros públicos. Durante as fiscalizações dos cartórios, na prática, são analisados documentos, como escrituras públicas, atas notariais e livros cartorários. Cada cartório tem os seus livros obrigatórios. Por exemplo, no registro de imóveis, existe o livro protocolo, o livro registro geral, o registro auxiliar, entre outros. As correições nas comarcas são realizadas do mês de janeiro a março. Elas começam com a realização de audiência pública na comarca, aberta a todos os interessados para receberem denúncias e sugestões. É o momento em que a população pode apresentar reclamações, denúncias, ideias e sugestões, tudo visando a melhoria dos serviços, como pedir, solucionar dúvidas sobre esses trabalhos. O assunto agora é o mundo animal. A alimentação é uma das responsáveis pela saúde e bem-estar do seu pet. A ração precisa ser balanceada com nutrientes e vitaminas que supram a necessidade de acordo com a raça, porte e idade. Veja! Quem é tutor de um animal sabe que quando chega a hora de direcionar a alimentação, batem as dúvidas e questionamentos. Afinal, qual seria o melhor tipo de ração? Antes de comprar, atente primeiro às necessidades do animal para tomar essa decisão. Na hora da gente escolher uma ração para o nosso animal, a gente precisa pesar primeiro três pontos. Antes da gente sair pegando a ração, três pontos que a gente precisa pesar. Primeiro ponto é qual é a idade do meu animal. O segundo ponto que a gente precisa pesar é a questão da saúde. Ele tem alguma particularidade, alguma coisa que precisa ter uma alimentação especial. E o terceiro ponto é o bolso, né? É o preço da ração. Não adianta você querer comprar a melhor ração que existe ali dentro do supermercado ou do pet shop, mas aquilo ser muito pesado, muito caro para você. Então, o ideal é que você escolha aquela ração que é melhor, mas que também caiba no seu bolso. Na hora de avaliar uma ração, direcione a atenção nos nutrientes da composição. A primeira coisa que a gente vai olhar na ração de um animal é a proteína. Por quê? Vamos lembrar que os nossos cães e os nossos gastos são animais carnívoros, né? Na natureza, originalmente, esses animais comiam outros animais, né? Então, na nutrição deles é muito importante a questão da proteína. Aí, o que que normalmente uma pessoa faz, né? Até alguns veterinários, às vezes, cometem esse erro. Eles vão ali no rótulo da ração, olham ali, proteína. 30% de proteína. Nossa, maravilha! É a porcentagem maior do rótulo, é a proteína aqui, ó. 30% de proteína. Ração excelente. Vou levar. E aí, que começam os erros e começam os enganos. As porcentagens, aquela parte ali dos níveis de garantia, elas ajudam bastante a gente a orientar a gente em algumas coisas, a saber o que que tem a mais de nutriente, o que que tem a menos, o que que tá mais, o que que tá exagerado, o que que não tá exagerado, tá? Então, ele te dá um norte. Mas o que vai definir se a ração é boa ou não, são os ingredientes, tá? Então, na hora que você for comprar uma ração, olhe sim as porcentagens, mas olhe também os ingredientes. Por exemplo, eu pego uma ração que tenha 25% de proteína e pego uma outra ração que tenha 30% de proteína. Naturalmente, a gente vai achar que a de 30% é melhor do que a de 25%. Mas se, por exemplo, a de 30% tiver lotada de farinha de penas? Pois é, é esse que é o ponto. Nosso cabelo tem proteína, nossas unhas tem proteína, o bico das aves tem proteína, as penas das aves tem proteína, os chifres dos bois tem proteína, quase tudo, né, tem proteína nessa vida. Até a sola do sapato tem proteína. Então, se você fizer uma farinha desses produtos, você vai ter uma farinha de alto teor proteico, mas baixíssima digestão. Esse é o grande ponto, a digestibilidade dos alimentos. Não adianta ser um alimento com alto teor de alguma coisa, mas ser baixo na digestão desse alimento. Para fazer a melhor escolha, é importante a orientação do médico veterinário. De acordo com as características desejadas, leia sempre a embalagem da ração para fazer as comparações e escolher o melhor para o animal. Dê preferência às rações que contêm bastante tipos de proteína nos seus ingredientes. Então, se você perceber que ele coloca ali que tem farinha de carne, farinha de vísceras, ovos, farinha de frango, dentre outras coisas, e você começar a ler e ver que tem bastante itens entre farinhas e farelos, né, de origem animal, né, isso é muito positivo, tá? Isso é uma ração que normalmente é bem interessante, porque ela tem aí um leque bem grande de proteínas, e isso vai ser importante para o seu animal, quando ele tem aí uma quantidade bem grande aí dessas proteínas para ele se alimentar. Uma outra dica é você dar uma olhadinha, então, nas porcentagens. As porcentagens é bem interessante quando você olha e vê que a porcentagem de proteína e gordura são altas, e a porcentagem de fibra e de minerais são baixas. Quando a gente pega um rótulo onde tem uma porcentagem muito grande de matéria fibrosa e de minerais e baixa quantidade de proteínas e gorduras, normalmente é uma ração de baixa qualidade também. Outra coisa que você também pode e deve olhar nos ingredientes da ração são os palatabilizantes e corantes. Existem alguns palatabilizantes e corantes que são artificiais, como o corante amarelo, o corante vermelho. Esses palatabilizantes e corantes artificiais, eles fazem mal para a saúde do seu animal. Bem, agora vocês já sabem que na hora que vocês forem escolher a melhor ração para o seu animal, vocês devem olhar as porcentagens sim, mas também os ingredientes e tentar achar a melhor opção para o seu animal. Acompanhe agora as ofertas do mercado de trabalho no quadro Oportunidades. Ajudante de motorista, com experiência na carteira de trabalho e ensino fundamental completo. Alinhador de direção, alinhamento e balanceamento de veículos, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Auxiliar de linha de produção, com disponibilidade de horário, experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino fundamental completo. Carpinteiro, construção civil, com experiência na carteira de trabalho. Embalador à mão, com disponibilidade de horário, experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino fundamental completo. Engenheiro agrônomo, ensino superior completo. CNHB, e com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Instalador de alarmes residenciais, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. CNHB, mecânico, eletricista de veículos, automotores, ônibus, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Oficial de serviços gerais, na manutenção de edificações. Auxiliar de serviços gerais, com disponibilidade de horário, experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. E ensino fundamental completo. Recepcionista, atendente, com experiência em vendas, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. Ensino médio completo, conhecimentos básicos de informática e CNHB. E técnico agrícola, curso técnico CNHB. E com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil. Ou agendando o atendimento presencial no link www.mg.gov.br. Uma dica, não esquecer de incluir nos objetivos profissionais a vaga desejada, para que apareça no seu cadastro. Vamos ver como fica a previsão do tempo para Caratinga e região. Amanhã em Caratinga, dia de sol com poucas nuvens. A mínima é 21 e a máxima 33 graus. No domingo, em Vargem Alegre, sol o dia todo, sem nuvens no céu. A mínima prevista é 19 e a máxima pode chegar a 31 graus. Na segunda-feira, em Iapim, sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde. A temperatura pode variar entre 19 e 29 graus. Sexta-feira é dia de se programar com dicas da nossa agenda cultural. Esta semana tem alguns eventos virtuais, inclusive projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc em Caratinga. Confira! A 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes começou no último fim de semana e vai até sábado, dia 30 de janeiro. Este ano, toda a programação está disponível para assistir pelo site mostratiradentes.com.br. Ao todo, são 114 filmes, entre longas, médias e curta-metragens. Além disso, estão acontecendo transmissões ao vivo com debates sobre o universo do cinema. E o ator Tales Henriê vai promover três lives com artistas de Caratinga a partir desta segunda-feira. O projeto Fiz Meu Programa é um dos contemplados pela Lei Aldir Blanc. Mas vamos deixar que ele mesmo fale sobre o assunto. Eu vim fazer um convite mais que especial para vocês. Semana que vem, no dia 1º, no dia 2º e no dia 3, vão rolar lives incríveis no meu Instagram. No dia 1º com o Natan Vieira, no dia 2 com a Beatriz Mussi e no dia 3 com a Juliana Anselmo. Ah Tales, o que serão essas lives? Gente, eu vou conversar sobre a vida artística dessas pessoas aqui na cidade de Caratinga. Como que era antes da pandemia, como tá sendo agora dentro da pandemia, os projetos pra depois da pandemia. E a gente vai conhecer um pouquinho deste trabalho. E quem sabe você que sempre teve aquela curiosidade de saber como que funciona a vida de um ator, de um músico, de um bailarino. Esse é o momento de você conhecer um pouquinho, porque é um turbilhão de coisas. Então eu conto com vocês nesses três dias. Eu vou deixar os horários tudo direitinho pra vocês. Não vai me abandonar, hein? E assim vamos encerrando a edição desta sexta-feira. Siga conectado com as principais notícias nas nossas redes sociais. Obrigada por ter nos acompanhado. Um ótimo fim de semana. Até mais! Legenda Adriana Zanotto